Música Olá, voltamos com mais informações. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou nessa quinta-feira que novas categorias de trabalhadores vão começar a receber cestas básicas do município para ajudar no sustento durante a pandemia do novo coronavírus. Mais de 3.500 famílias de carroceiros e permissionários do transporte suplementar e de transporte escolar da capital passam a ter direito ao benefício. A entrega da cesta será feita entre os dias 28 e 30 deste mês. As cestas básicas devem ser retiradas diretamente na rede de supermercados parceira pelo titular do transporte, do cadastro do transporte, com a apresentação de identificação e o número do voucher gerado durante a consulta ao site cestabásica.pbh.gov.br, que pode ser feita a partir deste sábado, dia 25. Segundo a Prefeitura, mais de 230 mil cestas básicas já foram entregues a famílias de estudantes da rede municipal ou em situação de vulnerabilidade social. A gente volta a qualquer momento com mais informações para você. Vanessa Anísio para o Horizonte Notícias Informa.